Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro visitou pela manhã em São Paulo a Fena Brav, evento do setor de veículos. No discurso, disse que o governo quer incentivar e apoiar o empresariado. A maior contribuição que nós podemos dar aos senhores é não interferir em seu trabalho. É tirar o Estado de cima de vocês, é acreditar em vocês. É mais fácil defender empregado, ter mais votos. Eu defendo empregado, patrão e também os que mais perdem, os que estão desempregados. Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, devolveu mais de 40 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, esteve com o secretário especial da Fazenda. A medida faz parte de uma das metas de gestão do banco, que é quitar empréstimos recebidos. Devemos aqui hoje entregar o ofício de devolução de mais de 40 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Com isso, totalizamos o pagamento de 84 bilhões de reais do BNDES na linha do Tesouro. Lembrando que essa é a nossa terceira meta, alinhada com o Ministério da Economia, onde vamos devolver 126 bilhões de reais até o final do ano. Então, acho que é muito feliz de já estar, em tão curto prazo, cumprindo parte substancial dessa meta e preservando de forma bem estável a situação de liquidez e capitalização do banco. O banco está em uma situação bem confortável para fazer esse pagamento e tudo leva a crer. Estamos no caminho certo para cumprir essa meta e estabelecida a nossa terceira meta até o final do ano. E agora, um alerta aos pais. O Ministério da Saúde orienta para que as crianças que se deslocarem para municípios com surto de sarampo sejam vacinadas. Crianças de seis meses a menores de um ano de idade devem ser imunizadas no período mínimo de 15 dias antes da data prevista para a viagem. Além de proteger, a medida de segurança pretende interromper a cadeia de transmissão do vírus do sarampo no país. Atualmente, 39 cidades registram o crescimento do número de casos confirmados da doença em três estados, São Paulo, Pará e Rio de Janeiro. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais!